Eu sei que no Brasil uma frase que você nunca deve falar é que alguém ou alguma instituição conseguiu chegar no fundo do poço. Mas eu acho que talvez pela primeira vez essa frase esteja correta ao falar sobre a Rede Globo. Logo no início dessa catástrofe, do desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a Rede Globo preferiu falar sobre Madonna. Isso mesmo, Madonna. E depois mentiu descaradamente falando que os caminhões não estavam sendo multados. Algo que foi desmentido. E continua mentindo descaradamente e dando voz ao maior mentiroso desse governo, que é justamente o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Um mentiroso que falava que Bolsonaro nunca havia levado uma facada, hoje é o baluarte do que se pode e do que não se pode dizer. Do que é verdade e do que é mentira. A rejeição à Rede Globo no Rio Grande do Sul, nas pessoas que estão ali na linha de frente sofrendo o desastre, ou tentando resgatar as pessoas que estão sofrendo por esse desastre, é tão grande que agora eles não têm paz nenhuma nem mesmo nessa região. Eu vou mostrar dois vídeos pra vocês de ontem que mostram que a Rede Globo acabou. E qualquer pessoa que assista essa porcaria sofre de algum problema mental. Então vamos lá, primeiro essa. O que a gente pode assegurar, Léo, é que em alguns lugares a gente vê alguns itens... Globo lixo! A gente vê alguns itens... Globo lixo! A gente vê alguns itens... Globo lixo! Globo lixo parece que é uma das palavras, uma das frases mais repetidas no X do Twitter e nas redes sociais hoje em dia. Agora, essa daqui ganha de todas. A Globo lixo estava lá entrevistando um cidadão em um dos abrigos que foram montados no Rio Grande do Sul pra acolher as pessoas que perderam tudo. Então ali você tem pessoas que estão sofrendo, que perderam tudo, estão na linha de frente, que estão testemunhando o que está acontecendo e a reação delas ao ver a Globo não poderia ter sido outra que não essa. O filhão foi cedido por eles e por isso a gente conseguiu montar essa estrutura hoje. Conta um pouquinho da estrutura que a gente tem por aqui. O que está sendo feito? Qual é o trabalho por aqui pra receber esses animais? Globo lixo! Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grande do Brasil. Globo lixo! Léo, a gente vai organizar aqui melhor. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui. O pessoal está um pouco incomodado com a situação. Daqui a pouquinho... Não, o povo não está incomodado com a situação. O povo está incomodado com vocês. Vamos ver de novo? O que está sendo feito? Qual é o trabalho por aqui pra receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grande do Brasil. Globo lixo! Sim. E olha que a Rede Globo ainda ia levantar a bola pra Felipe Neto. Meu Deus! Eles estavam tentando levantar a bola pro Felipe Neto. E o povo começa a gritar o quê? O que está sendo feito? Qual é o trabalho por aqui pra receber esses animais? Globo lixo! Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grande do Brasil. Globo lixo! Globo lixo! Globo lixo! Léo, a gente vai organizar aqui melhor. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui. O pessoal está um pouco incomodado com a situação. Daqui a pouquinho a gente volta com certeza. Meio dia e quarenta e nove. Eduardo Paganella está lá em Canoas. Mostrou um trabalho de resgate dos bichinhos que estão... É. Não fala nada. Vamos fingir que não aconteceu. Vamos fingir que não tinham dezenas de pessoas ali. Num momento de tristeza e sofrimento. Rejeitando a Globo. Todos gritando Globo lixo. Chegou ao ponto onde esses propagadores de fake news da Rede Globo são obrigados a retirar o símbolo do microfone porque quando alguém vê que é o símbolo da Globo, mais cedo ou mais tarde sai uma espontânea verbalização do que o povo pensa dessa empresa. Um lixo. Globo lixo é algo que é gritado todas as vezes em que eles tentam gravar qualquer coisa naquela região porque o povo está de saco cheio das mentiras dessa Globo. Que serviu agora de empresa de propaganda e marketing do governo mais incompetente da história brasileira. Incompetente ao ponto. Aí nós falaremos de economia num próximo vídeo. Onde o rombo do governo hoje é maior do que no pico da pandemia. Ou seja, esse governo conseguiu fazer um estrago nos cofres públicos maior que a pandemia. É por isso que eles não mandam dinheiro pra lá. Emprestaram. Olha que absurdo. Emprestaram dinheiro. Pra um estado que está devastado. Porque eles não têm mais dinheiro em caixa. Gastaram tudo com lei Rouanet, enfiando no cofre da Globo. A Globo nunca recebeu tanto dinheiro quanto está recebendo agora. E por isso que eles trabalham tão fervorosamente pra proteger essa porcaria desse governo. Mas o povo não consegue mais ser enganado. O que está sendo feito? Qual é o trabalho por aqui pra receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como... Esse é o retrato da Globo. Eu falo, cara, a Globo chegou no fundo do poço mesmo. Agora, até mesmo outras emissoras estão sendo atacadas pela Globo. Por quê? Porque eles estão recebendo ali seus 70, 60% de todo o dinheiro de publicidade do governo. E virou uma emissora estatal. Ela só existe pra defender o pior governo da história. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.